Mais uma pesquisa da Datafolha foi divulgada agora, nesse momento, com as intenções de voto para a presidência da República. E o Datafolha aponta Luiz Inácio Lula da Silva na frente com 49% das intenções de voto no segundo turno. O presidente Bolsonaro tem 44%. Esse novo levantamento foi feito entre quinta-feira, dia 13, e hoje, sexta-feira, os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. Margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Vale lembrar que essa é a segunda pesquisa feita pelo Datafolha para o segundo turno. Brancos e nulos são 5%, não sabem 1% dos entrevistados. Foram entrevistadas 2.898 pessoas em 180 cidades. Ontem e hoje, margem de erro de dois pontos percentuais. Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral e o nível de confiança de 95%. Deixa eu ver aqui a simulação anterior do Datafolha para a gente fazer um comparativo, não é? Para trazer aí esses números, já que a segunda pesquisa é realizada pelo Instituto. Na última sondagem, Lula tinha 54% e Bolsonaro 38%. Portanto, a variação foi essa. Agora, Lula aparecendo com 49% e Bolsonaro com 44% dos votos totais. Deixa eu dar uma olhada também nos votos válidos, excluindo brancos e nulos e também os indecisos. Nos votos válidos, Lula tem 53%, Bolsonaro 47% segundo o Datafolha. Assunto para o nosso colunista, recebo aqui Leonardo Sakamoto. Fala, Sakamoto, boa noite para você. Mais uma pesquisa. Quais interpretações a gente pode fazer com esses dados que acabam de ser divulgados? Boa noite, Diego. Boa noite a todos e todas. Eu estava olhando até aqui, perguntando para o pessoal das campanhas, né? Um pouco a própria avaliação que eles faziam diante dos dados, né? Bem, a informação... A princípio, tudo fica igual, né? Você não teve variação, os votos totais, eles não tiveram variação com relação à última pesquisa, né? A diferença se manteve. Para quem é cardíaco, eu sugiro que olhe sempre o seu remédio se está em dia, porque, ao que tudo indica, vai ser assim até o final do segundo turno. Ou seja, vai ser com emoção, né? Como diria o pessoal do bug lá em Genipabu, né? Vai ser com emoção, vai ser no final, vai ser... Essa diferença é muito pequena. E é claro que qualquer variação, qualquer mudança, qualquer erro por parte das campanhas pode se traduzir em uma mudança, inclusive, de posições. Lembrando que quando um ponto percentual sai de um para o outro, a distância cai dos dois, né? Uma distância... Como só tem dois candidatos, a distância cai pela metade. Então, o que acontece vai ser com emoção, ao que tudo indica. Só que tem alguns pontos interessantes, porque nas últimas semanas a gente tem visto muitos ataques de um lado para o outro, né? Antes, no primeiro turno, a quantidade de ataques online, né? Era uma... de conteúdos online ficava praticamente na mão da campanha bolsonarista. Agora, no segundo turno, a gente tem visto a campanha petista contra-atacar nas redes sociais também, né? E isso, na verdade, por quê? Porque no segundo turno, a gente até tem que esperar um pouco sair esse número, mas o segundo turno é uma guerra de rejeições. O segundo turno polarizado é uma guerra de rejeições. E o que a gente está vendo são os candidatos à presidência da República, não apenas colocando suas propostas, mas principalmente atacando um ao outro neste momento. O que, ao que tudo indica, não mudou as posições. E não mudar as posições, à medida que vai avançando, é melhor para Lula do que para Bolsonaro, porque Lula está na frente.